Salvar a juventude do mundo é só um dos meus serviços de utilidade pública. Parece que o mais novo membro da liga vai bater de frente com os outros. Que ótima equipe você reuniu, caçador. Bom, menos o Batman, não é? O cara não tem superpoderes? Bom, tá morto. Bom, tá morto de novo. Obrigado. Mais um super-herói? Qual é? Tem que ter super-poderes. Vulgo Cameron Scott. Foi desintegrado numa experiência científica. Ficou disforme e adquiriu poderes de super-força, voo e projeção de energia explosiva. Impressionante. É o Major Forza. Está atacando o Pentágono. Meu velho inimigo. Parece que vou poder mostrar pra vocês um verdadeiro super-herói em ação. Vocês estão prestes a levar uma rajada de fogo, inimigo. Bom reconhecimento, Capitão. Era exatamente isso que eu procurava. Um simples homem. E um homem morto, Capitão. Eu cuido de você depois. Batman pra John. Mande o restante da liga interceptar o Major Força antes que ele destrua Washington. Isso é o que foi roubado. Um protótipo de Quantum Vácuo que deriva do mesmo campo de energia que você e o Major Força. Agora vamos ver o que essa belezinha faz. Agora eles vão ter que começar a me chamar de General Força. Hora de causar um pouco de efeito colateral. Ah, sim. Vamos dançar, Dark Side. Grandy, quando eu terminar com você, vai preferir nunca ter morrido. Larga isso, canalha. Antes que eu... Seu frenesi de fragmentação terminou, Major Força. Eu comando a Força Militar do Mundo, Batman. Vocês podem ser soldados do meu exército ou virarem vítimas de guerra. Ah, ele tá dando uma lavada neles. Hora de mostrar a bandeira branca, herói. Nada mal para um civil. Acha mesmo que pode me derrotar sem poder nenhum? Não, mas posso te derrotar com poder demais. Você está com sobrecarga, Major. Bom, agora tudo voltou ao normal. Um soldado tem que servir o seu país. Mas eu espero que tenha aprendido uma boa lição com a perda dos seus poderes. Aprendi mesmo. E é uma lição que eu vou passar adiante. Vocês não têm superpoderes. Por isso, são os seres mais frágeis e patéticos que existem em todo o universo. Acreditem. Eu sei. Uma vez, sejam heróis. Lembrando que vocês não são.